Os pneus arrancam as pedras do solo. A lama e a água ganham altura, como num chafariz. Esta é uma curva de alta, onde os jipes chegam a velocidade de 48 km por hora. O navegador canta a pé embaixo e o piloto acelera. É bem legal, bem bacana. E eu particularmente, o trecho que eu mais gosto das provas são essas curvas de alta. Chega a dar medo ou não? Às vezes dá, mas a adrenalina é maior. A adrenalina é maior que o medo. Quando você está chegando na curva, só de bater o olho, você já percebe as condições do terreno? Normalmente eu dou uma aceleradinha para entrar um pouquinho mais devagar na curva e no meio da curva acelerar. Porque você não sabe o que tem pela frente. Ela pode ser uma curva aberta com uma curva mais fechada. Dá uma seguradinha e daí pé no fundo. Este é o município de Itaiópolis, no norte de Santa Catarina. Aqui o rali atravessa uma fazenda de reflorestamento. E a trilha tem momentos e obstáculos de diferentes níveis de dificuldade. Uma delas é estar adequado tecnicamente em cada trecho durante toda a prova. Existem os tasos, que o carro vem e faz uma volta sobre uma árvore, um poste, alguma coisa assim. Existem as curvas de alta, que não chega a ser um obstáculo, mas é uma característica do terreno. Existem os próprios pisos. Barro, muito liso, cascalho, que é um pouco mais firme. E aí por aí vai variando. O rali de regularidade tem esta característica, manter a média em cada aceleração. Mas por falar em sintonia, será que pilotos e navegadores se dão bem o tempo todo? O papel fundamental do navegador é interpretar corretamente os desenhos, operar os equipamentos que aferem a velocidade, o odômetro, e deixar na mão do piloto conduzir o carro da forma que ele pede para fazer, né? Vamos ver agora com o navegador. O que você sentiu na hora de optar pelo caminho? Pela esquerda ou pela direita da árvore? Mas eu falei isso correto para ele. Passar pela direita da árvore, mas ele não me obedeceu. Ah, tem essas coisas. Às vezes o piloto não quer obedecer o navegador. Sim, ele não entendeu a minha indicação. Mas deu tudo certo, deu tranquilo. Depois vocês acertam tudo, né? Quando eu vou brigar um pouquinho depois. Cada ponto do trajeto tem uma velocidade diferente. A dupla precisa estar atenta a todos os detalhes. Dá para perceber se o carro está mantendo a regularidade ou não? Olhando de fora, num trecho, é difícil de se falar. Porque ele pode ter vindo de um trecho que ele estava atrasado, estava adiantado e não tem noção. Nesse trecho, por exemplo, pode não ter PC e não comprometer a prova dele. Assim como ele pode ter um deslize bem menor num outro trecho e comprometer significativamente. Por exemplo, um trecho com dois PCs próximos. Ele vai ter duas penalizações. O ronco do motor anuncia a reduzida numa curva. Em seguida, a retomada da aceleração. Às vezes, a traseira do Jeep dança na lama. Em outras, a curva sai perfeita. É assim um rali. Emoção durante todo o tempo. E o convívio entre homem e máquina. A competição possui seis categorias. A principal, que é a Super Master. Seguida pela Graduados. A Júnior, para quem é iniciante. E ainda tem a dos jipes antigos, os clássicos. A de passeio, com um roteiro bem mais tranquilo. E a Adventure. Tchau, Shabt questionable. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.